Olha meus amigos, as chuvas que caíram durante essa semana, final de semana principalmente, elas estão por vir ainda, segundo o Overland Amaral, elas poderão causar estragos e aí a prefeitura, por exemplo, já está tomando medidas através da EMURB para evitar que fatos lamentáveis venham a ocorrer. Como, solta aí as imagens por favor, aconteceu este final de semana na cidade de Capela, com o desabamento de um ginásio, os senhores estão vendo aí, é um fato lamentável. Graças a Deus, nós não tivemos vítimas fatais, não tivemos vítimas, mas poderíamos ter realmente algo pavoroso lá na cidade de Capela, a princesa dos tabuleiros. Meu caro Plínio, por que a CUT diz que caso a reforma, seja a reforma previdenciária, seja aprovada, a aposentadoria irá acabar? Justamente porque exige 40 anos de contribuição para a Previdência. Então, por conta da rotatividade que existe no setor privado, a gente acredita que muitos trabalhadores jamais vão conseguir isso daí em vida. Então, isso implica no próprio fim da aposentadoria. E por isso, hoje, ao longo do dia, vão acontecer várias manifestações, tanto na capital como no interior. E à tarde, no Palácio de Despachos, porque a gente tem que crer, Batalha, que é a continuidade, a reforma da Previdência, da política que começou no ano passado. Teve, primeiro, congelamento dos gastos públicos, que leva a essas filas que a gente viu lá no hospital de cirurgia. Hoje, congelou por 20 anos os gastos. Teve já a reforma trabalhista, que legalizou o bico. Muitos trabalhadores informais agora, muitos trabalhadores que tinham vínculo empregatício, hoje estão sendo chamados de pessoas jurídicas. Essas pessoas, agora, caso essa última etapa seja cumprida com a reforma da Previdência, não terão direito à Previdência, salvo se for procurar uma instituição financeira privada para poder comprar. Por isso, a gente acredita que tudo é orientado por uma filosofia neoliberal excessiva, apenas para mercantilizar a Previdência. Fica hoje o pedido aos deputados de Sergipe para que não saia um voto de Sergipe a favor dessa medida que pode acabar, sim, com a aposentadoria. Na saúde, a reforma da Previdência poderá ser fatal, Augusto? Porque uma que nós temos, praticamente, o servidor da saúde, ele com 25 anos se aposenta, a aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência, praticamente, acaba toda essa aposentadoria. Então, é o que o Plínio bem falou, a terceirização já está embutida, a reforma trabalhista, entendeu? E o trabalho, o pior, o mais agravante, é o trabalho intermitente, né, Plínio? Intermitente, que você pode contratar ou colocar o cara para trabalhar do jeito que você quiser. E paga como você quiser. Por hora. Por hora, trabalhado. Então, isso aí também é um prejuízo imenso para o trabalhador e até mesmo para a sua própria Previdência. Diga para isso aí, quer aceitar alguma coisa? Isso, o trabalho intermitente, o trabalhador, ele é contratado e recebe apenas por hora. Então, é a escola privada, particular, ela coloca um edital na porta da escola e diz um aviso, contrata-se professores. Mas, ao invés de estar comprometido com o piso nacional do professor ou com salários condignos, coloca lá a chamada para ver quem é que oferta a hora-aula pelo menor preço. E daí vai ver trabalhador se oferecendo para ganhar R$ 2, R$ 3 por hora e receber salários muito menor do que o salário mínimo. Alguns, temos um minutinho para encerramento do programa. A saúde do Estado está na UTI? A UB da Lima diz que não. Acho que precisa ser mais aplicado, mais recursos suficientes para dar um bom atendimento à nossa população. Eu sempre digo, Batalha, que quem assumir qualquer parte da gestão da saúde tem que ter compromisso com a saúde, com o Estado de Segipto. No caso, o atual secretário não está atento? Ele está mostrando que nós queremos ver mais, nós queremos ver mais. Nós estamos precisando de um bom atendimento à população, que acabe essas filhas que vêm para a cirurgia, porque o Hospital de Urgência poderia fazer isso. Já que a UB da Lima já pegou toda a estrutura do município de Aracaju, e por que não faz a cirurgia dentro do Hospital de Urgência? Poderia fazer os dois em parceria. O Hospital de Urgência, como faria anteriormente, era assim. Eu trabalho, sou do Hospital de Urgência. Antes, era todo o trabalho assim, fazer toda a cirurgia. As demais cirurgias que não conseguia, como a demanda seria muito grande, colocava para os hospitais filantrópicos fazer. Então, eu acho que precisa mais de investimento. Precisa, sim, tanto do Hospital de Urgência, como nos hospitais regionais do Estado de Segipto. E ter um olhar diferenciado também para os trabalhadores, Batalha. Porque ninguém vê um olhar para o trabalhador. Só quer construir, construir obra, mas o trabalhador que tem a mão de obra é aquele que está sustentando. Alguma alusão ao Tachimahal, não? Se eu lhe perguntar, eu lhe pergunto, não ofende, Augusto. Não, não ofende, não. A gente tem o quê? Segundo ele, o investimento dentro daquele Tachimahal é superior aos que estavam sendo alocados. E disse o nosso companheiro Gilmar Carvalho, hoje na Mix, agora pela manhã, que faz parte do grupo Atalaia de Comunicação, de que com o Tachimahal já está economizando R$ 90 mil e vai passar essa economia para R$ 130 mil, porque vão dispensar também o prédio ali na Basílio Rocha. Com essa economia, por que não repassa para o trabalhador que estávamos há cinco anos, sem ter nenhum reajuste? R$ 130 mil por mês dá uma boa grana, né? Dá, o cheiro. Muito bem. É só investir no trabalhador, né? Augusto, muito obrigado pela sua presença aqui. Um abraço e espaço sempre aberto, ok? Obrigado. Plínio, só recapitulando o encontro de hoje a tarde, o movimento de hoje a tarde. Na porta do Palácio de Despachos, onde haverá alguns recados direcionados ao governador Jackson Barreto, que está há cinco anos sem dar reajuste a várias categorias e são constantes os atrasos de salário, principalmente para os servidores estaduais aposentados. Então, o movimento sindical vai aproveitar esse dia de luta no Brasil todo contra a reforma da Previdência para ir em Sergipe também e ir lá falar, se pronunciar, levar as bandeiras para o governador do Estado. Muito obrigado. Um abraço para Plínio Pugliese. O nome é um pouquinho complicado para a gente vir na sequência. E Augusto Couto. Da nossa parte, vamos ficando por aqui. Amanhã, a última Miss Brasil, Miss Universo brasileira. Marta Vasconcelos. Um abraço. Fiquem com o Fala Brasil. Fala Brasil.